Gostosona sai na rua, sai a rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra, mão matada Ela usa saia curta, ela gaza, ela é toda Um pouco grita em coro, ela é um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na louca Gaiteiro fica maluco, enviar e a sua sanfona Homem cedo de verdade, por ela se apaixona Também está desejando, eu já abarrei em fogo Por causa da gostosona